Oi, bom dia, sou Nori. Tudo bem com vocês? Hoje gostaria de falar sobre o evento do fevereiro. Então, vamos lá. Já, me書きました. Aqui está, né? O 3 de fevereiro é seつぶ. Depois eu vou explicar o que significa o seつぶ. Tá bom? 4 de fevereiro é lixun. Lixun significa o início da primavera. O 14 de fevereiro, acho que no Brasil também é, né? É o dia de Parentainde, o dia de Valentim. Então, hoje eu vou explicar sobre seつぶ. 3 de fevereiro é o dia que a gente joga esse, né? Será que está tanto para ver? Soja torrada para fora. Esse daqui parece que veio de origem da China, essa comemoração. E aqui, atrás, está escrito aqui, né? Será o que Kurama tem... Kurama-yama no onigami é que eu entendi que nada comate imashita. Vou traduzir. Então, tudo aqui está escrito. Em 888 a 896, diz que apareceu o ogro na montanha de Kurama, né? E muitas pessoas ficam perturbadas. E, no mesmo tempo, o Deus de Pichamon falou e sete pessoas ficou orando durante 49 dias para fechar a porta, o buraco, e sai o ouro. E para fazer eles ficarem embora, né? Jogaram esse soja tostado. Então, parece que esse é um dos origens que começou a fazer isso, né? E uma delas é que veio da China também, tá? Bem, então, o que que vai fazer? Você pega esse... Já tem vendido, vendido, para facilitar, né? E soja tostada e joga fora. Quem joga fora, geralmente, é o dono da casa ou é a pessoa de ciclos seixagenari. Ciclos seixagenari do ano, ou desse ano, né? Não entendi direito esse português. Falando assim, ó. Oniwa soto, fuku auji. Oniwa soto significa para o ogro sair para fora, né? E entrar a fortuna, né? Fuku é fortuna. Então, para entrar a fortuna, né? Então, fala assim, né? Oniwa soto, fuku auji. Para o ogro sair para fora e, em fortuna, entrar na casa. Bem, o ogro, aqui a gente fala oni. Geralmente é assim, né? Essa é a minha imagem, porque tem o ogro vermelho. Esse é a caoni, né? O ogro vermelho. Tem o ogro verde, azul escuro, né? Geralmente, ele tem chefre, né? Tem o pau, esse é varo metálico na mão, com a cueca ou roupa de baixo de pele de tigre. Então, a gente faz isso para espurrar esse ogro. E, às vezes, tem as crianças que colocam assim, né? Para fingir que é o ogro e a gente joga soja para eles, tá? Depois de você jogar fora, você come esse soja tostada. A quantidade do seu, caso Edochi, que a gente fala, né? Quantos dias você passou o primeiro de janeiro, né? Para ficar um ano bem saudável, sem doença. Experimenta. Então, se você, por exemplo, se você for 20 anos, você come 20, depois de jogar fora, tá bom? E, nesse setuban, em outros lugares, come esse erromaki, como a gente fala, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse erromaki, tá bom? Hoje em dia, a gente come esse erromaki. E, outros. Olha, dependendo do estado, tem lugares que enfeita fora, na porta, ou fora da casa, o cabeça de sarginho, o hiraki que a gente fala, né? A ver azevinho para expulsar, né? Para o olhinho não entrar na casa. Tá bom assim? Então, depois eu vou fazer o do erromaki. Muito obrigada. E, depois, já para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.